Alô galera, aquele abraço, o papo agora para a KTO. Onde a dimensão acontece é Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos neste sábado pela parte de baixo da tabela. Um jogo não teve nenhuma influência. Botafogo de Ribeirão Preto 2, Ceará também 2, Carlos Manuel e Diogo Silva marcaram os gols. Do Botafogo, Bessoli e Janderson, os gols do Ceará, porque o Botafogo e o Ceará estão mais acima da tabela. O Botafogo coloca para a gente aí na tela esta tabela, apresentando ali o Botafogo na 12ª posição com 47 pontos. E o Ceará em 11º também com 47, já escaparam do rebaixamento. Agora sim, volta para mim aqui, agora sim a parte de baixo da tabela, porque dois jogos importantíssimos aconteceram. O primeiro deles em Campinas, onde a Ponte Preta acabou perdendo o jogo para o Havaí por 1x0. O gol da vitória do Havaí foi marcado pelo Jean Lucas a 18 da segunda etapa. E este jogo, esta derrota da Ponte Preta, aliada à vitória do Tombense fora de casa em São Luís do Maranhão para cima do Sampaio Corrêa por 2x1, colocou a Ponte Preta na zona de rebaixamento. A Ponte, pessoal, para que vocês tenham ideia, tem duas derrotas seguidas agora na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte perdeu para o Novo Horizontino fora de casa por 2x0 e neste sábado perdeu. No Moisés Lucarelli, em Campinas, por 1x0, a equipe do Havaí já não vence a 10 partidas. A Série 100 vitórias da Ponte Preta tem 4 empates e 6 derrotas. A Ponte venceu pela última vez na 25ª rodada, quando em casa bateu o Londrina por 1x0. Já o Havaí, que também briga com a Ponte Preta, com o Sampaio, com o Tombense e com a Chape, para escapar do rebaixamento. A equipe do Havaí já não perde agora as 6 rodadas. A sequência invicta do Havaí tem 3 vitórias e 3 empates. O Havaí perdeu pela última vez para o Juventude na 29ª rodada, quando jogou em casa e foi derrotado, portanto, pelo Juventude por 2x0. O Havaí volta a jogar agora no sábado, na semana que vem, dia 11, em casa, em Florianópolis, contra o CRB. Já a Ponte Preta tem jogo direto na próxima rodada contra o Tombense, fora de casa, lá em Tombos, Minas Gerais. Por falar em Tombense, vou mostrar de novo a tabela aí, mas o Tombense, pessoal, hoje fora de casa, bateu. Lá em São Luís do Maranhão, o Sampaio por 2x1, saiu da zona de rebaixamento, estava entre os rebaixados, saiu do Z4 a equipe do Tombense. Tombense é o seguinte, pessoal, vem de 3 vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Tombense, portanto, vem com vitória para cima do Vila Nova, em casa, por 2x1. Venceu a Chape, em Chapecó, por 2x1. E, neste sábado, bateu no Maranhão o Sampaio Correia também por 2x1. Portanto, cresceu muito a tabela o Tombense, que não perde há 5 jogos. Tem na sequência aí 3 vitórias e 2 empates. E apenas 2 derrotas nas últimas 11 rodadas tem a equipe do Tombense. Tombense perdia o jogo para o Sampaio Correia. Lá no Maranhão, o Ítalo marcou para o Sampaio a 25 do primeiro tempo. Mas, aos 38, o Pará do Sampaio foi expulso. Aí o Tombense, com um jogador a mais, já acabou empatando com o Matheus Frizo a 42. E no segundo tempo, já nos acréscimos lá, a 49 do segundo tempo, o Marcelinho fez o gol da vitória da equipe do Tombense. Na tela, a classificação na parte de baixo. De baixo para cima, o ABC de Natal já está rebaixado. Tem 21 pontos na tabela. O Londrina tem 28, é o 19º. A Chape ocupa a 18ª posição. Tem 33 pontos. A Ponte Preta entra no Z4. Ponte Preta, 17ª colocada com 35. O Sampaio é o primeiro clube fora do Z4 com 37. Tom Beste tem 37 também, é o 14º. Aí mais acima, praticamente escapando o rebaixamento do Havaí, que ocupa a 13ª posição com 42 pontos na tabela. Outra para mim aqui, produção. Lembrando o seguinte, que nesta rodada ainda, um jogo importante acontece na próxima terça-feira, 7 da noite, em Maceió, quando o CRB enfrenta a Chapecoense. De novo, a tabela na tela aí. A Chape é o seguinte, pessoal. A Chape ocupa a 18ª posição, tem 33 pontos. Se a Chape vencer a partida, a Chape sai da zona de rebaixamento. Por quê? A Chape de 33 vai a 36 pontos e 8 vitórias. O Sampaio tem 36 pontos e 7 vitórias. Portanto, se a Chapecoense vencer, coloca o Sampaio Correia na zona de rebaixamento. Então, sabemos que teremos, ao final da rodada, ou o Sampaio ou a Chapecoense entre os rebaixados. Quero falar um pouco mais agora da Ponte Preta. A Ponte Preta, pessoal, para que vocês tenham uma ideia aí, a Ponte Preta, ela está entrando pela primeira vez na zona de rebaixamento. Estamos aí na 35ª rodada e, até agora, a Ponte não havia terminado uma rodada no Z4 e agora vai fechar a rodada entre os rebaixados à Ponte Preta. Na tela, os próximos jogos da Ponte enfrenta agora, direto, adversário direto, na próxima rodada, o Tom Bense, lá em Tombos, Minas Gerais. Em Campinas, no primeiro turno, a Ponte perdeu o jogo por 1x0. Depois, enfrenta o Juventude em Caxias do Sul, Juventude brigando pela vaga, pelo acesso à Serie A. Em Campinas, no primeiro turno, deu um empate em 0x0. E, na última rodada, a Ponte joga em casa, em Campinas, contra o CRB. Lembrando que, no jogo que aconteceu em Maceió, em Alagoas, no primeiro turno, a Ponte acabou perdendo por 1x0. Portanto, a Ponte só fez, nesses últimos três jogos que tem pela frente agora, Tom Bense, Juventude e CRB, no primeiro turno, apenas um pontinho. Então, nesse momento, a BC já caiu matematicamente, Londrina e Ponte Preta fecham a rodada no Z4. Resta saber quem vai fechar esta 35ª rodada, acompanhando aí a BC, Ponte e também o Londrina. Se a Chapecoense, ou então, o Sampaio Corrêa do Maranhão. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri